O Ministério da Agricultura e Pesca disse que os tratores avariados vão ser leiloados. O governo anterior distribuiu vários tratores, incluindo tratores de mão, aos agricultores, mas alguns destes encontram-se avariados. O Ministro da Agricultura e Pesca disse que estes vão ser leiloados. O governante considera que o custo da manutenção é preciso de maior orçamento. O diretor da ONG amete em agricultura sustentável de Timor-Loroçai. Gil Boa Vida destaca a necessidade de um ministério relevante gerir bem os tratores, a fim de aumentar a produção local. Entretanto, os tratores que foram distribuídos aos agricultores nos municípios, a maioria encontra-se avariada e ainda não foi reparada. Roni Silva, Jerónimo Mauno, ARTTL.